Canuca linda Tres candelicas, duas candelicas, quatro candelicas, cinco candelicas, seis candelicas, sete candelicas, oito candelas para mim. Muitas fiestas vou fazer, com alegria e placer. Muitas fiestas vou fazer, com alegria e placer. Uma candelica, duas candelicas, três candelicas, quatro candelicas, cinco candelicas, seis candelicas, sete candelicas, Oito candelicas, quatro candelas para mim. Amém. 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 Amém.